Então, taxa de conversão de vendas é o total de vendas em porcentagem em proporção às suas visitas. Se você tem 100 visitas, uma pessoa compra, você tem 1% de taxa de conversão. Nós temos também as métricas, que nós chamamos de KPI, que são indicadores de performance, Key Performance Indicators em inglês, indicadores de performance, ou também chamados de métricas. Só para deixar esses dois significados claros para quem não está habituado. Aqui a gente vai falar bastante disso. Clebson Fernandes, estou vendo que você mandou já uma pergunta. A pergunta é se a conversão é em relação a compra concretizada ou pedido realizado. Mais para frente eu vou falar um pouco disso. Na verdade, nós temos esses dois tipos de conversão. Geralmente, é pelo pagamento concretizado, que esse é o mais correto. Quando for enviar a próxima pergunta, Clebson, eu peço a gentileza de clicar no botãozinho embaixo, na verdade, em cima do chat, que tem um homenzinho com uma interrogação. Não sei se você já identificou. Tá bom? Aí fica mais organizado aí, mas respondendo a sua pergunta existem esses dois tipos de conversão. Ok? Bom, vamos lá. Como eu disse, no mercado hoje nós vivemos uma verdadeira obsessão, né? E a pergunta inicial que nós fazemos a todo mundo é, você quer quebrar a sua empresa? Você quer quebrar a sua empresa ou a empresa que você trabalha? É óbvio que não, né? Mas, pelo comportamento de algumas pessoas, de alguns profissionais, parece que a pessoa está querendo quebrar a empresa, entendeu? Porque ele fica bitolado num termo só e esquece do resto. E não é assim que o e-commerce funciona, ok? Nos sites especializados em e-commerce, até em grandes empresas, em grandes mídias, por exemplo, grandes empresas, pequenas empresas, grandes negócios, desculpa, site da Veja, ou sites especializados, você ouve muito falar em conversão de vendas, 40 dicas para aumentar a conversão de vendas, 19 dicas para aumentar a conversão de vendas. Inclusive, isso aí não é nenhuma coisa errada, tá? A gente também aborda bastante esse tema aqui na DotStore. O problema é ficar só nisso, entendeu? O problema é a pessoa chegar numa reunião de marketing digital e falar, olha, eu quero aumentar minha conversão de vendas, olha, minha conversão de vendas está baixa, de repente os outros números do cliente, do lojista, estão todos ok, e ele está ganhando dinheiro e ele reclama da conversão de vendas. A gente tem que parar um pouco com essa obsessão, principalmente os profissionais do e-commerce, não tanto os empreendedores, porque o empreendedor ele quer saber de dinheiro no bolso, né, o lojista. Agora o profissional ele tem que saber passar essa informação para o seu cliente, que no caso é o lojista virtual. Porque é muito fácil você vender alguma coisa falando que vai aumentar a conversão de vendas, mas não é bem por aí. Ok? Vamos lá. Tá, por que esse termo faz tanto sucesso no mundo do e-commerce? Bom, nós temos algumas pistas aí que podem ajudar a gente a desvendar essa obsessão que o mercado tem. Primeiro, é o que o empresário quer ouvir, né, é dinheiro no bolso. Aumentou a conversão de vendas, já imagina que aumentou o lucro, já aumentou o lucro líquido, o dinheiro no bolso, já dá para comprar a casa na praia, o carro importado. Então, é o que o empresário quer ouvir, tá. Outro item é o seguinte, traz mais vendas com o mesmo investimento em marketing. Ou seja, se você, por exemplo, anuncia no Google e paga R$1,00 por clique. Se você tem 100 visitas no seu site, custou R$100,00. Dessas 100 pessoas que acessam o seu site, se você tiver uma que compra, que é 1% de conversão, tá, é 1% de conversão que é uma média considerada normal. A média do e-commerce brasileiro é 1%, dependendo do segmento, 1,5%, né. Então, se você conseguir fazer com que duas pessoas a cada 100 comprem no seu site, com os mesmos R$100,00 que você gastou no Google, por exemplo, você dobrou o seu faturamento e com o mesmo investimento em marketing. Então, essa lógica simples aí atrai muita gente para esse termo conversão de vendas também, tá. O termo está na moda do e-commerce. Por que está na moda do e-commerce? Porque os empresários querem ouvir e os profissionais de e-commerce adoram, porque quando falam de conversão de vendas, tudo se torna muito mais fácil de fechar negócio, de fechar contrato com o empreendedor, tá. E também é mais fácil focar em apenas um KPI, que são as métricas, né. Nós temos mais de 100 métricas no e-commerce aí que podem ser levadas em conta. Só que as pessoas insistem em ficar batendo na tecla da conversão de vendas. O conversão de vendas também é o KPI que o retorno financeiro é mais facilmente percebido. Ou seja, aumentou a conversão de vendas, deu o retorno financeiro, o empreendedor já entende isso logo, entendeu. Tem outros KPI que são bem mais complicados. Você medir a quantidade, sei lá, de e-mails respondidos, medir a avaliação dos seus clientes no EBIT, por exemplo. Isso é uma coisa um pouco mais complicada e que não cheira dinheiro diretamente, tá. Por que que não devemos focar apenas na taxa de conversão de vendas? Esse é o tema que vai seguir a palestra toda, ok. Temos alguns motivos para isso. A conversão de venda depende de vários fatores, né. Um exemplo, se o seu site ficou um mês sem anunciar no Google, na sua loja virtual. Você tem as suas vendas lá, mas você ficou um mês fora do Google. Se você fez uma campanha grande no Google, no outro mês, no mês seguinte, você vai ter uma enxurrada de tráfego novo no seu site, só que isso vai diminuir sua taxa de conversão de vendas. Por quê? Porque se você vai ter uma campanha ativa no Google, você vai atrair gente interessada em comprar, mas você vai atrair uma multidão de curiosos também, de pessoas que estão só olhando. Tem vários motivos que levam a pessoa a entrar no seu site. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. É importante você dividir esse público que entra no seu site. Tem muita gente que entra no seu site e não vai comprar por nada, entendeu. Você tem que entender esse público e tratar do jeito que precisa ser tratado. Agora, a taxa de conversão depende de vários fatores. De repente, você tem uma diminuição da taxa de conversão, isso é positivo para a sua empresa. Isso não quer dizer que é negativo. Cria-se uma falsa atmosfera, principalmente para os profissionais de e-commerce que tem por aí, os especialistas em marketing digital, consultores, porque quando a taxa de conversão aumenta ou chega num nível, bate uma meta de taxa de conversão de vendas que havia sido combinada antes com o cliente, pronto, parece que o seu dever está cumprido já. Então, você cria essa falsa atmosfera de dever cumprido. Na verdade, eu posso te falar, sei lá, que conversão de vendas é 1, 2, 3% só de todo o trabalho que você tem no seu e-commerce. Então, por que você vai concentrar tudo só nesse termo, só nessa QPI e achar que está tudo mil maravilhas, sendo que tem muitas outras coisas que você tem que também prestar atenção para não quebrar a sua empresa. Outro motivo é, que eu já até falei, apenas 1 entre 100 QPI de e-commerce, 100 métricas, não basta observar apenas conversão, você tem que observar o seu e-commerce como um todo. Não fique só de olho na conversão de vendas e achar que está tudo ok. Você levar em consideração muito a conversão de vendas, não tirar isso da cabeça, tira o foco de coisas importantes, tira a energia de coisas importantes. Você fica 90% do seu tempo pensando nisso e o restante. Sobra 10% para você olhar toda a imensidão de outras coisas que circundam o seu e-commerce. Então, tira foco, não adianta ficar pensando só nisso. Não que não seja importante, a conversão de vendas é muito importante, só que é mais um QPI apenas, não é o principal. Nem todos os clientes têm potencial de conversão. Eu vou detalhar isso mais para frente, ok? Mas os visitantes acessam o seu site por diversos motivos e a grande maioria não compra nada. E não vai comprar nada nem se você apontar uma arma na cabeça da pessoa. Ela vai entrar no seu site por diversos motivos, mas se você conseguir que 2, 3% comprem, já é muito, entendeu? Então, não adianta você ficar pensando só nisso. Outra coisa, visitantes engajados significa menor conversão. No e-commerce, a gente divide o público, na verdade, em dois. Nós temos os visitantes pagos e a audiência. A gente não chama, pelo menos uma parte dos profissionais de e-commerce, não chamam os seus visitantes que vieram do Google, tal, de audiência. Por quê? Uma coisa é você trazer um visitante do Google AdWords, do seu anúncio, você gastou um real o clique para trazer um monte de gente e a pessoa entra no seu site, ela vai comprar ou não. Outra coisa é você trabalhar o marketing de conteúdo da sua empresa. E você vai atrair uma audiência com isso. Por exemplo, você faz um blog especializado no seu segmento. Você tem uma loja de tênis esportivos? Faz um blog. O blog você não adianta colocar só, olha só, temos um tênis em promoção. Nós temos que colocar, por exemplo, o blog você pode falar, olha, veja as próximas 10 maratonas ou corridas que vão acontecer nesse semestre, dá dicas de corrida, dá dicas para quem está começando no mundo da corrida. Isso gera um conteúdo para um blog de uma loja virtual, por exemplo. E todo mundo busca muito obter, reter essa audiência. Então o que acontece? Se a pessoa entra no seu blog toda semana, é ótimo, porque essa pessoa, quando ela for comprar um tênis, ela vai entrar no seu site. E se você tem uma audiência grande nas suas mídias, você também tem um acesso maior no seu e-commerce de pessoas que visitam, sei lá, a cada 10 dias, a cada semana. Se as pessoas entram a cada 10 dias ou a cada semana no seu site, sua conversão de venda vai diminuir, porque a pessoa está interessada no conteúdo naquele momento. Mas não é um cliente ruim, pelo contrário, é um ótimo cliente recorrente, que sempre que precisa comprar, vai comprar com você. Então visitantes engajados é igual a uma menor conversão de vendas. Você não pode ignorar isso. Outra coisa. O pessoal costuma vincular muito alta taxa de conversão com vendas, com performance, com lucratividade. Gente, uma conversão alta não é igual a uma alta performance, não é igual a uma lucratividade grande, não é igual a muitas vendas, não é igual a sucesso. Não confunda. Pode ser que você tenha uma conversão alta e uma performance também alta, mas pode ser que aconteça ao contrário também. Então não vamos vincular uma coisa com a outra. Ok? Bom, vou dar um exemplo aqui de uma empresa que quebrou imaginando as mil maravilhas do universo da conversão de vendas. Ok? Vou detalhar isso aqui para vocês. Isso é um caso real que aconteceu. Eu pessoalmente acompanhei isso. É um parceiro nosso que cuidou dessa área, mas eu tenho os números para apresentar para vocês. Eu não posso falar o nome da empresa, mas eu posso apresentar os números. É uma loja do segmento de sex shop. Ok? Como que foi que aconteceu isso? O investidor, uma pessoa que tem bastante dinheiro, chegou, e não é do ramo de e-commerce, muito menos de sex shop, chegou e falou, bom, eu quero montar uma sex shop. Sem ter nenhuma experiência no ramo. E eu vi que é mil maravilhas, eu vi que o ticket médio é altíssimo, 150, 200 reais. Eu vi que esse segmento fatura zilhões por ano aí. E eu quero entrar nessa. Eu tenho dinheiro, eu quero entrar nessa. Só que a minha exigência é a seguinte, mantenha a taxa de conversão alta. Porque me falaram que a taxa de conversão alta é o que dá o sucesso no e-commerce. E nós temos que manter essa conversão alta. Ok. Vamos esperar o próximo slide. Alguns números que foram conseguidos nessa loja. Números que eu quero mostrar para vocês, números excelentes. Só que também não significam tudo. Por isso que não adianta focar só em alguns QPIs e algumas métricas. A taxa de conversão de vendas conseguida para essa loja foi de 4,8%. Essa é uma taxa altíssima. Eu falei até que a média nacional é de 1%. 4,8%. De cada 100 pessoas que entravam no site, 5 compravam. Esse número é excelente. Para qualquer um que você apresentar, esse número é excelente. Acessos únicos mensais tinha cerca de 15 mil visitantes. Quase 100 mil page views por mês. Alguma coisa assim. O CTR de anúncios, que é a taxa de clique dos seus anúncios, batia 10%. Isso é uma taxa muito alta também. Você faz um anúncio no Google, a cada 100 pessoas que viam o seu anúncio, 10 clicavam. A cada 10 pessoas que viam, uma clicava. A taxa de rejeição, para quem não está habituado com esse termo, taxa de rejeição é toda aquela pessoa que, todos aqueles visitantes que entram no seu site, não fazem nada, não clicam em nada e vão embora simplesmente. Isso é considerado uma rejeição. O normal do e-commerce é de 50% a 60%. Quanto menor a taxa de rejeição, melhor. Para esse site, o pessoal conseguiu 30% de taxa de rejeição. Tempo de visita é uma coisa muito importante também. Geralmente de 3 a 4 minutos. Essa loja tinha 12 minutos de tempo de visita por usuário. Excelente. Você mantém o cliente dentro da sua loja. Ainda mais que era um ramo de sex shop, muita gente não conhecia. A pessoa acaba entrando no sex shop e vê um monte de coisa que ela nem sabe. As pessoas pensam que conhecem muito, mas só se entrar num site de sex shop você vai falar, nossa, não entendo nada do que está acontecendo aqui. Então as pessoas liam, as pessoas liam as descrições, acompanhavam, verificavam, navegavam por várias sessões do site. Então o tempo de visita era excelente, era de 12 minutos. Isso é muito bom. Todos esses números são excelentes. Posso garantir para vocês. Porém, essa empresa quebrou. Quais foram os motivos? Porque o investidor chegou falando que o segmento era o melhor do mundo e me consiga uma alta taxa de conversão de vendas, que o resto é sucesso. Quais foram os motivos? Na verdade a equipe entregou até mais do que o investidor pediu. Aqueles números positivos que eu mostrei para vocês agora. Quase nenhum e-commerce tem aquilo lá. Se alguém tem um e-commerce que tem esses números ou mais, sinta-se um felizardo, porque esse trabalho está sendo bem feito. Porque a maioria é um número menor que aquilo. Bom, os motivos. Primeiro, focar na conversão de vendas. Tudo aquilo que eu já venho falando aí. Focaram na conversão de vendas, esqueceram do resto. Segundo motivo. Acreditar em pesquisas de mercado. O investidor, quando apresentou o projeto, falou que o ticket médio é de R$ 150 a R$ 200. Porque eu li em uma revista que mostrou uma pesquisa feita não sei aonde. O ticket médio real dessa loja era de R$ 30. É um ticket médio muito baixo. Mas eu questionei, mas por que esse ticket médio ficou tão baixo? Porque até para qualquer tipo de loja esse ticket médio é muito baixo. Quais foram os problemas aí? Por que aconteceu isso? Bom, eles me explicaram o seguinte. Cliente de sex shop compra muito mais cosméticos do que aparelhos, vibradores, sei lá, alguma coisa assim. Por quê? Porque uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que vai comprar um vibrador, ela compra um e, sei lá, ela não vai comprar outro mês que vem, outro, outro mês. Agora, cosméticos, que seriam creminhos para gelar, para esquentar, para fazer isso, para fazer aquilo, tem vida curta. A pessoa usa uma vez, duas vezes, acaba e tem que comprar de novo. Então, a venda de cosméticos era muito grande nesse site. Então, aí o que acontece? Mas por que que de R$ 150 caiu para R$ 30? Não. Um dos maiores fornecedores de sex shop, de produtos de sex shop do Brasil, falou para esse investidor aí, falou assim, bom, você acreditou numa pesquisa furada? Todas as pesquisas que, isso segundo a pessoa do, o fornecedor de sex shop, de um dos maiores do Brasil aí, bem conhecido. A maioria das pesquisas são furadas. Você não pode acreditar, as pessoas põem o que elas querem, entendeu? Dependendo do motivo, do interesse, as pessoas inventam números. Então, não existe essa coisa de R$ 200 de ticket médio para sex shop, ainda mais virtual. Então, o segundo erro foi acreditar em pesquisa de mercado, sem fazer a própria pesquisa. Eu sei que é um ramo difícil, complicado, mas aconteceu. O terceiro foi não acompanhar outros QPIs. Embora a equipe que cuidou muito bem de alguns QPIs, o próprio investidor que participava, embora não tivesse muito conhecimento, não estava muito preocupado com o restante, tá? Estava preocupado com a versão de vendas, com o faturamento, com essas coisas que não estavam, de repente, uma hora não ficou adequado. Então, não olhou para dois QPIs muito importantes. Aí, o ticket médio ficou abaixo, como eu falei. E o CPA, que é o custo por aquisição, estava muito alto. Para vocês terem uma ideia, o CPA é o seguinte, quanto eu preciso gastar no Google para fazer uma venda? Ou no Google, ou no Facebook, em qualquer lugar. Dessa loja, o CPA era de R$ 80. Como que você vai lucrar se o seu ticket médio, sua venda média, era de R$ 30? Então, você pagava R$ 80, recebia R$ 30, sendo que desses R$ 30, você devia lucrar R$ 12, R$ 13. Então, você pagava R$ 80 e recebia R$ 13 de volta. O negócio não se sustenta, dessa forma. Então, essa empresa aí quebrou, né? O que acontece muito com as empresas por aí de e-commerce é o seguinte, eu vou até demonstrar nesse... Tinha um efeito de PowerPoint aí, mas a apresentação acabou virando PDF, então mostrou tudo de uma vez. Mas vamos olhar essa pirâmide, sei lá, circular, vamos olhar no topo dela. Vamos centralizar tudo na taxa de conversão, como é o que fazem por aí. Não é o correto, ok? Mas é o que fazem por aí. O que adianta você ter uma taxa de conversão alta se o seu ticket médio é baixo? O segundo circulou. Vamos de cima para baixo. Taxa de conversão alta, ticket médio baixo. O negócio não se sustenta. Acabei de mostrar um exemplo. Ok, vamos lá. Taxa de conversão alta, ticket médio também está alto. Tudo bem. O que adianta se o CPC, que é o custo por clique dos anúncios, está caro? Se o CPC está caro, não adianta a taxa de conversão. Está alta, ticket médio está alto. O negócio também não vai se sustentar. Vamos imaginar um cenário que a taxa está ok, ticket ok, CPC está a um custo baixo. Aí tem o CPA. O CPA está alto. Se bem que o CPA e o CPC estão bem vinculados com taxa de conversão, dificilmente um número vai estar caro, um vai estar caro e outro barato. Geralmente a tendência é igual para os dois. Mas se fosse, se o CPA estivesse alto, não adiantaria o restante de cima da pirâmide estarem ok. Porque o negócio também não ia se sustentar. Vamos imaginar que todos esses de cima estão ok. Taxa de conversão altíssima, ticket médio de R$300,00, CPC baixíssimo, CPA baratíssimo e a margem líquida. O que adianta se você ganha 10% de lucro no produto e o seu CPA está atingindo, o seu custo de aquisição está atingindo 10% do seu produto, que é um CPA relativamente baixo. Você vai trabalhar para empatar dinheiro, e o restante, e a sua empresa, e os funcionários, e o salário dos funcionários, e o restante. Não se sustenta. Ok, vamos imaginar que está tudo ok aí em cima. Até a margem líquida é uma margem boa. A margem líquida é de 50%. O que adianta se o faturamento não estiver ok? Você pode estar com os números todos redondos, ok? Só que se o faturamento estiver baixo, o que adianta você lucrar 60% de um produto, só que você vende 15 unidades por mês? A sua operação está lucrativa? Está lucrativa na compra e venda. Mas e no restante? No seu aluguel, e nas suas despesas fixas, e no salário dos seus funcionários. Então, gente, isso aí, na verdade, é até uma pirâmide, de alguma forma, simplista. Mas é para mostrar que os QPIs, as métricas, têm que andar de forma correta. Não adianta uma, duas, três estarem ok, e o restante não. Para a operação toda ser lucrativa, para o negócio todo ser lucrativo, leve em consideração as métricas em geral, tá? Não uma ou duas só. Esquece esse negócio de taxa de conversão de vendas, é o sucesso, entendeu? Esquece. Não adianta nada. A gente acabou de ver aí nos exemplos anteriores. Bom, eu vou mostrar alguns QPIs que são tão ou mais importantes para você verificar no seu e-commerce. Algumas métricas, tá? Para vocês verem a importância da conversão de vendas. Aí, está meio embaralhado, fiz de propósito dessa forma. Eu coloquei alguns QPIs aí para vocês olharem. Todos esses aí são importantes. Poderia fazer uma lista com o dobro desses aí, aqui no cabirei na tela, tá? Só que o peso deles é praticamente igual. Eu vou até zerar o feedback aqui. Vamos lá. Se alguém, quem conseguiu enxergar a conversão de vendas aí no meio, dá um ok. Sei que alguns já conseguiram, mas nem todo mundo, né? Tem 3, 4, 5 pessoas que conseguiram ver. Por que eu fiz dessa forma aí? Para mostrar que conversão de vendas tem um peso igual a outros QPIs, tá? Eu vou facilitar para vocês, a conversão de vendas está bem aí. Ela não é mais importante, nem menos importante que esses outros aí. Ok? As pessoas não viram, outras falaram ok aqui. É difícil mesmo, porque você tem que olhar para tudo. Para todos esses aí. Você está olhando só para a conversão de vendas e está fazendo errado, tá? Você está... É um sério candidato a quebrar a empresa. Ao investimento, se o investimento for seu e você quebrar, você assume. E se você tem sócios? E se o seu sócio colocou, apostou dinheiro em você e você fizer uma coisa mal feita? Ou se você é um profissional de marketing e o lojista, o cliente, está confiando em você e você não condiz com o investimento desse investidor. Tá? Mas tudo por água abaixo. Ok? E você vai ser o responsável por isso. É claro que assim, não adianta olhar 100 QPIs, na verdade, para montar o seu negócio. Para não perder muito tempo também, é bom selecionar, vamos dizer, 10, uma lista de 10 QPIs que você tenha, que você ache que são fundamentais para o seu negócio. Coloque metas nessas métricas. Como que eu quero que o CPC custe daqui a um mês? Coloque metas. Qual que eu acho que vai ser o meu faturamento no próximo semestre? E pode também criar metas, vários tipos de metas para o seu e-commerce. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, para vocês visualizarem. Por exemplo, o objetivo 1 que você criou para a sua loja, aumentar as vendas em 10% no próximo semestre. Quais QPIs você pode selecionar para acompanhar? Vendas diárias, taxa de conversão e tráfego. Como vocês podem ver, eu coloquei taxa de conversão aí no meio. Ninguém aqui é contra a taxa de conversão. A gente só trata a taxa de conversão como um QPIs a mais. Do mesmo jeito que vendas diárias é importante, tráfego é importante para esse objetivo, nós temos taxa de conversão também. Nós não vamos ignorar, é muito importante a taxa de conversão, muito importante vendas diárias, muito importante tráfego e por assim por diante. Vamos imaginar outro objetivo. Eu quero aumentar a taxa de conversão para 2% no próximo ano. Veja bem, estou falando de conversão de novo, mas você não pode ignorar, você tem que usar a seu favor, você não pode ficar imaginando só isso. O que você vai acompanhar aí? A taxa de conversão, óbvio, a taxa de carrinho abandonado, o preço dos concorrentes, a taxa de frete para haver uma possível promoção de frete grátis dentro do seu site. Isso tudo aumenta a conversão. Mas isso aqui é apenas um exemplo, vamos dar um exemplo, um objetivo número 3. Você quer aumentar o tráfego em 20% no próximo ano para o seu site. Quais QPIs você acompanha? Isso é um exemplo, depende de cada segmento, eu estou dando um exemplo genérico. Você vai acompanhar o tráfego, diário, mensal, semanal, semestral. As origens de tráfego, é muito importante, de onde está vindo o pessoal que está acessando. CTR, que é a taxa de clique dos seus anúncios, a taxa de rejeição, como eu já expliquei. Se você está com uma rejeição alta, vamos tentar diminuir essa rejeição para forçar um pouco mais a venda. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem como que está de pergunta. Gabriela Lopes, por que uma caída na taxa de conversão pode ser positiva? Foi uma pergunta até anterior aí. Gabriela, que nem eu disse, na verdade você pode estar com uma campanha ativa no Google, você investiu uma grana alta no Google, e isso está te retornando vendas, e esses números você vê que no final das contas você obtém lucro com isso. Ok? Beleza, você tem 100 visitas por mês no seu site, a taxa de conversão está alta. É melhor ter 100 mil visitas no seu site por mês, a taxa de conversão, por exemplo, se a taxa de conversão com 100 visitas por mês estava a 5%. É bem melhor você ter 100 mil visitas por mês no seu site, com uma taxa de conversão de 1,5%, porque isso te traz volume, te traz maior liquidez e mais lucro. Então, por isso, uma queda na taxa pode ser boa. Se a taxa de conversão estava a 5%, você não vendia nada. A 1,5% você arrebenta de vender. Nós temos clientes aqui, na .store, que tem 0,5% de conversão de vendas e arrebenta de vender. Eu não posso citar qual é, algumas pessoas até conhecem. Então, é um exemplo de... Claro, a gente sempre tenta aumentar a taxa de conversão desse cliente, mas não é só isso, entendeu? Vamos ver mais uma pergunta que tem a Amanda Lopes, é isso? Onde posso encontrar as mais de 100 métricas para e-commerce? Bom, naquela tela lá eu coloquei algumas, não sei quantas tinham lá, acho que umas 40 QPIs naquela tela que estava meio apagada. A gente pode ver... Me manda um e-mail, no final aparece meu e-mail aí, quem quiser, eu posso encaminhar essa lista para vocês. Bruno Goldoni. Se for de venda, a taxa se refere a vendas concretizadas. Se for de conversão de pedidos, será dos pedidos, você decide. Ok. Ah, o Bruno respondeu a questão do Clebson. Clayton, um bom amigo. Na apresentação, engajamento igual a menor conversão? Esse engajamento é sobre o cliente visitar frequentemente o site? Isso não aumentaria a taxa de conversão? Pois gera fidelidade. Então, Clayton, nem sempre, na verdade, se a pessoa é uma fã da sua empresa, da sua marca, do seu blog, ela pode visitar até todo dia o seu site. Isso não quer dizer que ela vai comprar, entendeu? Vai aumentar a conversão de vendas, mas vai aumentar muito mais a visita dela também. Vai gerar muito mais visita individual dessa pessoa. Ela vai visitar, num ano, ela vai visitar o seu site 100 vezes, por exemplo. E vai comprar 10 vezes. Ela poderia visitar o site uma vez e comprar uma vez. Entendeu? No ano. Então, assim, se as pessoas estão engajadas com a sua marca, com a sua filosofia, com a sua cultura, a cultura da sua empresa, ela, se tiver muita gente engajada, a tendência é cair a conversão de vendas. Ok? Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa positiva. Leandro Pompeu pergunta, qual o melhor fluxograma para o e-commerce? Aí depende, Leandro. Depende do segmento. Você pode até enviar o que você imagina. Na verdade, essa pergunta é muito genérica. A gente geralmente tem que filtrar um pouco mais quais são os seus objetivos, o seu segmento, o que você vende. Mas, assim, se você estiver falando de quais os passos para um e-commerce, você tem que pensar, basicamente, em consultoria, planejamento antes. Depois, você faz a escolha da plataforma. Depois, você faz a montagem do site, o layout, importação de produtos. Depois, você dá o treinamento para a sua equipe. E, quinto, você investe no marketing. Mas, esse marketing já tem que ter a previsão. Para investir no marketing online, você tem que fazer umas metas de acompanhamento. Acompanhamento, todo mês, pelo menos uma vez por mês, você tem que fazer acompanhamentos no ramo de alimentos. Ok. Bom, isso que eu falei para você, esses passos para criar o e-commerce, são genéricos para todo o segmento. São esses cinco aí, repetindo rapidinho. Planejamento, consultoria antes. Fazer análise de marketing também, de repente, do mercado. Depois, você escolhe a sua plataforma, depois você monta a sua loja, design, importação de produtos, cadastro de produtos. Depois, você faz o treinamento da equipe. Se a equipe for uma pessoa só, como é muito, acontece muito no e-commerce, tudo bem. Você se treina, entendeu? Você faz um treinamento online, vai numa escola especializada em e-commerce, se certifica, tira um título de gerente de e-commerce para conhecer esse mundo. E, por último, é o marketing. Ok. Vamos continuar aqui, depois eu vejo as outras perguntas. Vamos lá. Quem são seus visitantes? A gente viu aí que a taxa de conversão básica é de 1%. De 1%. A cada 100 pessoas, uma compra. E as 99? Por que não compram? Uma grande fatia dessas pessoas não vão comprar, que nem eu disse, não vão comprar no seu e-commerce por nada. Mas por quê? Porque não gostam? Não. Porque as pessoas acessam por vários motivos. Isso é uma parte interessante, que é o seguinte, você não tem que imaginar... Conversão é um termo, conversão de vendas é outro. Então, pense em micro conversões. Pense no objetivo que aquele visitante tem ao entrar no seu site. Se o objetivo que a pessoa tem ao acessar o seu site for cumprido, a gente pode chamar de uma conversão confirmada aí. Uma conversão confirmada. Vou dar alguns exemplos. Tem pessoas que entram no seu site só para dar uma olhadinha. É muito comum entrar em shopping, a mulherada às vezes está vendo uma loja de sapatos, os homens estão vendo uma loja de ferramentas, sei lá, mas só está dando uma olhadinha. Se a pessoa entra na sua loja só para dar uma olhadinha, e ela consegue dar uma olhadinha, isso aí é uma conversão confirmada. Não é uma conversão de vendas, mas você conseguiu atender o que o cliente precisa. Isso é normal, porque, sei lá, muita gente que passa na frente de uma loja da Ferrari ou da Porsche, por exemplo, às vezes para para ficar olhando. Não quer dizer que essa pessoa vai comprar, essa pessoa está sonhando um pouco, entendeu? Se as pessoas entram no seu site para sonhar e não podem comprar naquele momento por algum motivo, deixe elas sonharem, entendeu? Se você conseguiu fazer com que a pessoa entre no seu site e sonhe, e teve algum objeto que ela coloca como objeto de desejo ali, é uma conversão. Ok, ótimo. Porque essa pessoa não vai comprar. Se você parar na frente da loja da Ferrari, a não ser que você seja mega milionário, você não vai comprar a Ferrari. Mas você está sonhando por alguns momentos. A pessoa fez isso, você conseguiu uma conversão aí, para o desejo da pessoa. Existem aquelas pessoas que querem aprender mais sobre a sua empresa. O que seria isso? A pessoa achou a sua empresa curiosa, ficou curiosa a respeito da sua empresa, achou a sua empresa intrigante, achou a sua empresa... De alguma forma, ela quer conhecer mais sobre a sua empresa. Ela não quer olhar o produto, não quer dar uma olhadinha no produto que nem no slide anterior. Mas ela quer saber mais sobre a sua empresa, quem somos, o texto de quem somos é importante, as perguntas frequentes. Se a pessoa teve alguma dúvida, algum desejo de conhecer mais a respeito da sua empresa e ela entrou no site, ela conseguiu isso. É uma conversão confirmada, não é uma conversão de vendas. Volto a repetir. Mas você conseguiu atender o desejo daquela pessoa. A ideia do e-commerce não é só vender também, atender a satisfação, satisfazer as pessoas que entram no seu site pelos diversos motivos. Bom, temos também clientes buscando suporte. Cliente que comprou uma televisão com você e está procurando um manual em PDF porque perdeu o manual. O cliente que comprou uma peça de informática e está procurando o driver. Se a pessoa entrou no seu site buscando suporte, manuais ou drivers ou o que seja, e ela conseguiu, isso é um cliente atual. Você tem que tratar muito bem ele porque ele vai voltar a comprar. O e-commerce, a lucratividade do e-commerce está na recorrência. Você geralmente não ganha dinheiro na primeira venda para aquele cliente, mas nas próximas. Então vamos tratar bem, não só quem são os atuais clientes. Mas tem muita empresa por aí que agrada só quem não é cliente e quem já é cliente eles não querem nem saber. Não dão desconto, não fazem nada. Então se a pessoa procurou algum tipo de suporte e conseguiu, você conseguiu a conversão desse desejo da pessoa. Pessoas procurando emprego. Ok? Eu não vou dizer aqui para vocês contratarem todo mundo que procura emprego no seu site. Longe disso, tá? Mas se a pessoa procura algum emprego, geralmente as pessoas estão procurando emprego e não tem certeza que tem no seu site. Mas se o seu site tiver uma sessão de trabalho conosco, conheça a nossa empresa, de repente a pessoa entrou e conseguiu mandar o currículo. Ou entrou e viu que as vagas abertas não correspondem à qualificação profissional dessa pessoa. Isso é uma conversão. Ela procurou, achou o que ela queria. Pode ser negativo ou positivo, mas ela conseguiu ter aquela informação. Agora, se ela entra no seu site e não tem contato nenhum, não tem trabalho conosco, não tem nada. Você frustrou aquela pessoa que pode ser um cliente. De repente pode ser um futuro funcionário aí também. Mas a pessoa entrou, conseguiu procurar o emprego dela, mandar o currículo, alguma coisa assim. Você conseguiu essa conversão. Conversão confirmada também para esse tipo de desejo. Uma coisa muito comum também são pessoas procurando parceria. Ou fornecedores. Então o que acontece? Se você tem um site aberto, qualquer pessoa acessa o seu site. Se for um fornecedor do seu segmento, a pessoa vai mandar aquela proposta mirabulosa. Que os produtos fabricados por essa empresa são os melhores. Ou mandando proposta. Ah, patrocina meu time de futebol. Patrocina minha maratona. Não sei o que. Quem trabalha com marketing aí. Na verdade até eu cuido dessa parte de parceria aqui na Dot Store. Tem muitas coisas legais. A gente fecha parceria com bastante empresas que procuram. Só que vem muita baboseira também. Então a pessoa tem que estar preparada. Tem que se preparar aí para receber bastante propostas aí que não tem sentido algum. Ok, mas se a pessoa quer mandar uma proposta de parceria e conseguiu. Beleza. Conversão confirmada. Concorrentes. Sim, os concorrentes entram no seu site o tempo todo. E você paga por isso. Se o concorrente não clicou no anúncio do AdWords. Que é uma sacanagem. Tem concorrente que entra e clica lá para você pagar um real para ele ainda entrar no seu site. Se ele entrou de forma gratuita. De alguma forma ele está consumindo a banda do seu servidor. Do seu plano. Então de uma forma ou de outra você está pagando para o concorrente entrar. Se o seu concorrente entrou no seu site. Achou que o seu preço é melhor. A sua forma de comercializar é melhor. Seu site é mais bonito. Você impressionou o concorrente? Beleza. Conversão confirmada também. Chega a ser engraçado. Mas você conseguiu irritar o seu concorrente. Às vezes é bom não irritar o concorrente. Deixar ele na dele lá pensando que você não vende nada. Às vezes não. Às vezes é bom dar aquela cutucada. Mas os seus concorrentes acessam o tempo todo o seu site. Saibam disso. Bom. Até agora eu falei de pessoas que não... Vocês viram a quantidade de perfis que acessam o site de vocês. E até agora eu não falei de ninguém que compra. Todos aqueles que eu falei anteriormente não vão comprar nada no seu site. A não ser que daqui um ano ou dois anos. Mas em médio prazo eles não vão comprar nada. E você não tem o que fazer quanto a isso. Pelo contrário. Você tem até que tentar auxiliar no que eles precisam. Vamos falar de pessoas que podem comprar ou não no seu site. A partir de agora. Tem as pessoas que podem comprar no seu site. Mas não tem urgência. Essas pessoas se encaixam também naquelas que estão dando uma olhadinha. Mas de repente a pessoa tem condições de comprar. Ela está vendo uma bolsa de mil reais lá. E ela tem um cartão de crédito de dois mil reais de limite. Ela pode comprar aquela bolsa. Ela não precisa daquela bolsa. Então se você não fizer nada ela não vai comprar. Agora se você criar um censo de urgência. É uma promoção que só vale até amanhã. Ou frete grátis. Só pra você. Algum tipo de atrativo. Você pode até converter essa venda. Se você não fizer nenhum atrativo. Você não vai vender pra essa pessoa. Ela não quer comprar. Ela pode até comprar agora. Mas ela não quer. Está dando uma olhada. Entendeu? Vamos tentar converter essas pessoas. As pessoas que vão comprar em breve. Se você é dono de uma concessionária de carro. Por exemplo. Tem aquela pessoa que falta 3, 4 meses. Para terminar o financiamento. Que ela tinha feito antes. O parcelamento do outro carro. E ela já está pagando há 5 anos. Aquele carro. E daqui 3 ou 4 meses. Ela já está convicta. Que ela vai trocar de carro. Então ela não vai comprar agora. Ela vai comprar daqui a um tempo. Ela está pesquisando. Se ela entrou no seu site. Se encantou com a sua concessionária. Com o modelo que você vende. E esse é um exemplo. Pode ser outra coisa. Essa pessoa. Muito provavelmente. Vai retornar. E tentar fechar negócio com você. Depende muito. Mas. Pessoas que vão comprar em breve. Você tem que tratar bem. Porque uma hora elas voltam. E compram realmente. Tem pessoas que compram por impulso. Tem pessoas que não. Tem pessoas que vão comprar naquele momento. Esse é o tipo de visitante. Que todo lojista gosta. Mas. Tome cuidado. Porque a pessoa vai comprar naquele momento. Não quer dizer que é na sua loja. Ela quer comprar um marraquete de tênis. Mas ela está com quatro abas abertas. De quatro lojas diferentes. Uma delas é a sua. Por que ela deve comprar na sua? O que vai atrair essa pessoa a comprar? É uma pessoa que vai comprar agora. De qualquer forma. Só que. Ela tem que ter algum. Você tem que convencer essa pessoa. De alguma forma. A comprar na sua loja. É um público que. É bem interessante. Mas se você está em um segmento. De concorrência alta. Você tem grandes chances de perder essa venda. E também tem aquelas pessoas que matariam alguém para ter o seu produto. Esse aí é uma conversão 100% confirmada. Porque a pessoa vai comprar de algum jeito na sua loja. Por tudo. Por qualquer. Por. Não sei. Ela vai comprar na sua loja de qualquer forma. Ela só não compra na sua loja se tiver algum erro técnico. Se ela vai tentar comprar. O carrinho travar. Dê pau. Isso aí também. Por isso que é bom você ter uma navegabilidade. Usabilidade boa no seu site. Mas essa pessoa vai comprar. É uma fã. Acontece muito com a Apple. Por exemplo. Ou com outras marcas. Parecidas. Saiu um iPhone novo. Tem gente que mataria alguém para ter um iPhone novo. Entendeu? É uma minoria. Mas é um público. Bem fiel de compras. Esses são alguns. Na verdade são exemplos de pessoas que entram no seu site. Isso aí pode ser dividido em milhares de segmentos. Eu só passei uma prévia. Dá uma olhada aqui se temos alguma pergunta. Do Bruno Goldoni. Tem o e-commerce de semi-joias há um mês. Qual QPI devo usar? Então. Aí depende do objetivo. Se você quer fazer sua marca. Viu Bruno? Se você quer fazer sua marca ficar conhecida. Ou se você. Quer vender. Logo para essa pessoa. Ou aumentar o tráfego. Ou aumentar o número de fãs. E seguidores da sua marca. Depende muito. Porque. Não é só o segmento que define quais QPI's que você vai. Vai definir. Vai ter como meta. São os objetivos também. Você pode ter mais de um objetivo naquele momento. Então você tem que definir. Mas assim. Se for uma loja nova. De semi-joias. Você tem que atrair um tráfego grande. Para as pessoas conhecerem. Então. O tráfego. Você tem que anunciar. Você tem que ter uma taxa de clique do anúncio boa. CTR. CPC tem que ser baixo. Para muitas pessoas entrarem. A gente sabe que no Google AdWords. Não adianta só pagar. Pagar um valor alto por clique. Para você ter aquele clique assegurado. Você precisa. Ter um anúncio relevante. Com CTR alto. Que o Google. Se o seu anúncio tiver um CTR alto. E tiver uma relevância boa. Você paga até menos. Que os concorrentes aparecem em primeiro. Segundo lugar. Lá no anúncio pago do Google. No AdWords. Então. Você tem que atrair primeiro. Uma multidão de pessoas na sua loja. Depois. Você pode fazer uma campanha. Segmentada no Facebook. Por exemplo. Semijóias para quem? Para que idade? 25 a 35 anos? Faz uma campanha no Facebook. Para esse perfil. Mulheres de 25 a 35 anos. Por exemplo. Aí você tem que ver as visitas. Que esse Facebook Ads. Que são as campanhas do Facebook. Qual o número de visitantes que chegam na sua loja. Como que está. Além de outras coisas. A conversão. A visita. Várias outras coisas. Ok Bruno. O Clebson Fernandes. Pergunta. Como reduzir o CPA? Tá. É bom. O custo por aquisição. Geralmente. Quando é uma loja nova. Você tem um CPA alto. Para você reduzir o CPA. Você tem que ter uma campanha ativa. No Google AdWords. Ou em qualquer outro lugar. Com uma relevância alta. Desculpa. Para pagar um CPC. Barato. O CPC barato. Vai te indicar. Se o CPA. Na verdade. Você vai ter que verificar. O CTR. O CPC. O CPC tem que ser baixo. O CTR tem que ser alto. Um dos itens que você tem que observar. Também é a conversão de vendas. Pode acompanhar. Esses dois KPIs. Aí você vai baixando. O custo. Por aquisição do produto. Se a sua loja é nova. Você vai pagar um custo caro. E vamos ver se em seis meses você diminui. De R$100 para R$30. Por exemplo. O CPA. Ok. Certo. Tem mais algumas dúvidas aqui. Vou pegar mais uma. Aí no final eu respondo mais algumas que tem. Atila Nascimento. Como posso definir que estou com um tráfego engajado diferente de tráfego que é considerado como sujeira. O principal. O jeito mais fácil de você entender isso aí. É você verificar. Gente. Todo mundo tem que colocar Analytics no site. Isso aqui parece óbvio. Mas quem não tem Analytics no site. Ponha. É uma ferramenta gratuita. Temos outras ferramentas pagas aí também que são boas. Mas tem o Analytics. No Analytics você vê. A quantidade de visitantes novos. Versus a quantidade de visitantes. visitantes recorrentes. Se você tem uma alta taxa de visitantes recorrentes. Vamos dizer de 30%. 30% a 40% ou mais. Quer dizer que você está com um público engajado. Ok. Aí você também vê a quantidade de likes nos seus posts do blog. Por exemplo. Se você tiver um blog. Se você usa mídias sociais também. Você verifica o engajamento na mídia social. E que tráfego isso está levando para o seu site. Mas o mais básico seria isso. Ok. Vamos falar. Já que assim. Nós falamos. Deixamos claro aí que a conversão não é a única coisa a ser visualizada. Porém. Como que nós podemos usar a conversão. De uma forma mais inteligente. No e-commerce. A não ser a conversão de vendas direta. Analise as micro conversões. Ao invés de se perguntar. Como aumentar a taxa de conversão. Divida essa questão em pedaços menores. Vamos fazer. Se fala muito em micro conversão. Eu vou dar alguns exemplos. Mas na internet vocês acham um material bem completo disso aí. Não vou detalhar muito assim também. Porque senão não. A gente não sai daqui hoje. Comece com o mais importante. Por exemplo. Analise a quantidade de resultados de busca. Que você tem no seu site. Verifique a quantidade de cliques. Que isso leva de tráfego para a página de produtos. Porque a pessoa compra o produto na página de produtos. Então vamos ver o que está levando o tráfego de alguma outra página. Do seu site para a página de produtos. Esse é um exemplo. Você pode analisar outras páginas também. Pode ver quantas visitas a home está levando direto para a página de produtos. Divida a conversão. As taxas de conversão dos clientes recorrentes e dos clientes novos. Geralmente são diferentes. Então cai um pouco naquela lado do engajamento. Os clientes engajados. Qual é a taxa de conversão? Os clientes recorrentes. Às vezes o cliente não é engajado. Mas é um cliente que volta espiraticamente. Qual é a taxa de conversão? E qual é a taxa de conversão dos clientes novos? Primeira vez que a pessoa pisou na loja, qual é a taxa de conversão? Nesse caso, a pessoa geralmente não compra na primeira. Ela pode pesquisar hoje o produto no seu site. Aí fala com a esposa para ver o que a esposa acha à noite. E no dia seguinte ele entra e compra. Vai ser uma conversão de venda em uma visita recorrente. Então divida isso. Divida entre clientes novos e antigos. Vamos falar um pouco dos dois modelos aí. Os clientes recorrentes. O que eles se impressionam com o seu site? Vamos dizer que é um cliente que já comprou. Geralmente cliente recorrente a gente chama de quem já comprou. Não só de pessoa que já visitou o seu site. Pode ser também uma visita recorrente ou uma compra recorrente. Mas nesse caso vamos falar de quem já comprou. Se a pessoa já comprou no seu site. O que vai impressionar ela? Na verdade o que vai impressionar ela. Vou falar um português correto aqui. Senão a Carol que está do meu lado aqui vai me dar um bliscão. É o seguinte. O seu serviço. Se você... A última entrega que você fez. Quantos dias você demorou para entregar? Não adianta prometer que vai entregar em um dia útil e entregar em três. É melhor prometer que vai entregar em cinco. E entregar em dois. Você vai surpreender o seu cliente. A sua marca, a pessoa já é uma fã. Ela tem grandes possibilidades de ser uma fã atual da sua marca. Então ela vai se importar com isso também. Qualidade do atendimento. Ela já é uma cliente que comprou antes. Se ela ligar na sua loja. Se ela ter um atendimento robotizado pelo telefone. Ela vai se sentir mal. Se tiver um atendimento mais humanizado. Ela vai se sentir em casa. Então é isso que impressiona quem já comprou. Agora, pelo contrário, as pessoas que acabaram de entrar no seu site. Elas se impressionam com o layout. Se impressionam com o design do seu site. Com a navegação. Com todos os certificados. Aí eu coloquei certificado de segurança. Mas não é só de segurança. Tem certificado de site blindado. Certificado de webit. Certificado de empresa reconhecida a buscar pé. Do bom de fala. Do shopping wall. Isso impressiona os clientes novos. Ele precisa de uma credibilidade para comprar com você. Ao contrário de quem já comprou. Que já sabe como funciona o esquema. Então ele já confia na sua marca. Clientes novos não confiam. Estão pisando na sua loja. Sem confiar. Mas elas querem confiar. E elas querem comprar. Se for algum cliente que tem intenção de compra. Então capricho no layout. Capricho no design. Capricho nos certificados. Na facilidade de navegação. Usabilidade. Experiência do usuário. Tudo isso. Podemos separar também a conversão por canais. As conversões. Eu estou falando de conversão nessa parte aqui. Para mostrar como você pode usar isso a seu favor. Por exemplo. Uma visita que veio do YouTube. Um anúncio que você fez no YouTube. Ele tem uma taxa de conversão. Um anúncio de links patrocinados. Que trouxe visita para o seu site. Tem outra taxa de conversão. A pessoa que veio do seu blog. De graça. Você não precisou pagar. Tem outra taxa de conversão. Então. Se for usar esse termo. Se for. Vamos pegar firme nisso. Por exemplo. Não é um indicado. Mas. Quando for dar atenção a isso. Separe os canais. Na conversão. Não é uma coisa só. E as vezes você vê algum canal. Que está baixo. Outro que está alto. Se der para melhorar. Você melhora. Individualmente. Bom. Você tem que levar em conta. Outros números. Que nem eu disse. Já anteriormente. Uma alta repentina. Na conversão de vendas. Pode ser causada. Por uma grande redução. De visitas. E de vendas. É o contrário. Daquele outro exemplo. Que eu dei. Se você está com uma campanha. No Google. Com muito dinheiro. E no outro mês. Tira essa campanha. Você perde 90% da sua audiência. 70% da sua venda. Da sua visita. E a sua conversão de venda aumenta. A sua conversão de venda. De repente. Pode aumentar. Tá. Isso aqui. Na verdade. Depende de caso a caso. De. Se você investe muito em conteúdo ou não. Se você não investe em conteúdo. Por exemplo. E você tem uma alta repentina. Na taxa de conversão. Pode ser negativo isso. Se você tem uma grande redução. De. De tráfego. Na sua. Na sua loja. Isso quer dizer que. Você no final do mês. Não vai lucrar muito. Né. Sua conversão pode estar lá no alto. É. Uma máxima que você tem que levar. No e-commerce. É o seguinte. Sempre questione. Nunca aceite. Tá. A taxa de conversão. Que era 1% foi para 3%. Por quê? É uma maravilha. Não vamos estourar a champanhe por isso. Vamos ver por quê. Né. No slide anterior. Vocês viram que. Pode ser. Péssimo isso aí. Então sempre se questione. Né. Aumentou a taxa de conversão. Por quê? Né. É o melhor do que falar. Ó. Minha taxa de conversão aumentou. Bater no peito e. Não questionar isso. Ok. Por último. Eu queria deixar também um. Uma. Peraí. Não abriu aqui ainda. Só um segundo. Outro termo. Que não é um termo. É uma frase. É um. É um pensamento. Que muitas pessoas. Dizem aí no. No empreendedorismo. No e-commerce também. Aprenda com seus erros. Ok. Se você errou. Aprenda com seus erros. Mas não queira errar. Para depois aprender. Tá. É muito melhor você aprender. Com os acertos. Seus e dos seus concorrentes. Do que com os erros. O erro. Ele só te mostra. Onde você não deve ir de novo. Tá. Os acertos. Mostram o caminho. Que. Alguém está tendo sucesso. Ou você. De repente. Não é o caminho final. Mas é pelo menos um passo. Rumo ao sucesso. Rumo a. A alta de vendas. Ou a qualquer outro motivo. Que você. Esteja pensando em alcançar. O objetivo. Então. O que acontece. Se você tem um. Sei lá. Num laboratório. Imagina. Tem. Tem um ratinho. E dez caminhos. Para ele passar. Sendo que nove. Ele toma choque. Então. Se ele passar no caminho número um. Ele vai tomar um choque. Beleza. Vai aprender com o erro. Beleza. Mas tem mais oito. Que dão choque. Aí ele vai na porta número dois. Toma choque na três. Na quarta. Quando ele vai na décima. Ele passa. Aprendeu com os erros? Aprendeu com os erros. Mas o outro ratinho que estava só de olho. Ele vai passar direto na porta número dez. E não vai tomar nenhum choque. Como é mais fácil aprender? Com os seus próprios erros. Tomando vários choques. Ou. Nesse exemplo. Ou observando os seus acertos. Ou os acertos dos outros. E. E seguindo por esse caminho. Né. É claro. Todo mundo erra. Os maiores empreendedores. Aí. Se pegar o pessoal do Buscapé. Ou de outras empresas. Do Moip. Por exemplo. Não é o primeiro negócio que as pessoas. Criaram. As pessoas geralmente que quebraram dez negócios antes. O dono do Buscapé. Acho que quebrou dez negócios antes de montar o Buscapé. Parece. Então. É. Claro. Errou. Aprenda com os erros. Mas não. Acho que isso é um. Nossa. Não. Não fique tão orgulhoso disso. Aprenda mais com os acertos. Que você. Vai poupar o seu tempo. Ok. Vou ler mais algumas perguntas aí. A partir da Miriam Lemos. Sobre a pergunta da Gabriela. Miriam Lemos. Sobre a pergunta da Gabriela. Não entendi sua resposta. Se a taxa de conversão está menor. Não quer dizer que vendeu menos. Isso não seria ruim. Ruim. Não Miriam. Na verdade. Conversão de venda baixa. Alta. Aliás. Não quer dizer venda alta. Imagina uma coisa. É. 100 pessoas entraram no seu site. E 5 compraram. Você tem uma taxa de conversão de 5%. Só que. Na realidade. Você fez 5 vendas. Se você tem 10 mil. Acessos. Ou mil. Se tem mil acessos. Sei lá. E vendeu 1%. Você vendeu. Mil para. Para 1%. Dá 10 vendas. Sua taxa de conversão é de 1%. Mas você fez 10 vendas. Isso é bom. Qual que é o melhor. Não sei. Mas na verdade. Porque tem que ser analisado caso a caso. Mas essa taxa de conversão de 1%. Foi melhor. Aparentemente. Trouxe mais vendas. Do que a taxa de conversão de 5%. Entendeu. Então. Não. Não vamos vincular. Diretamente a taxa de conversão. Com a quantidade de vendas. Não tem. Nada a ver esse número. A taxa de conversão. É com relação. As pessoas que entraram no seu site. E compraram. Se você tem uma multidão de pessoas. Que entraram. E poucas. Compraram. Você pode lucrar mais. Do que se você tiver poucas. Pessoas no seu site. Eu dei o exemplo de uma empresa. A nossa cliente. Tem 0,5% de conversão de vendas. Ou as vezes nem isso. E vende. Arrebenta de vender. Vende muito. Não posso. Falar qual é. Bruno. Goldoni. Qual a taxa de rejeição. É aceitável para um e-commerce. Começando. Bruno. Na verdade. No início. A sua taxa de conversão. Deve ser maior. Você deve ter. 60%. Até 60% é um número normal. 60-70. Para uma empresa que está iniciando. É um número aceitável. Mas isso tem que cair rapidamente. Para de 50 a 60. Ok. Essa é uma média. Bacana aí. Franciele Carvalho. Para um e-commerce. Com mais de 1.700 visitas. 1.700 visitas por mês. É isso? Uma taxa de conversão. De 39%. E tem uma equipe de televendas. Ativo e receptivo. De 10 pessoas. Atuando de segunda a sexta. O que você sugere para alavancar as vendas. Juntamente com a conversão. Qual a melhor maneira dessa equipe atuar. Ok. Bom. 1.700 visitas por mês. Primeiro vamos aumentar o número de visitas. Essa. O televendas é ativo e receptivo. Mas. A parte receptiva. Precisa ter contatos. Precisa de pessoas ligando lá. Então. Vamos aumentar esse número aí. Não é. Tão caro. Conseguir um. Tráfego bem maior. Do que 1.700 por mês. Aí já vai gerar mais fluxo de visitas. E. Provavelmente fluxo de vendas. Eu não posso garantir que a conversão vai alterar. Mas pelo menos. Você vai ter um maior número de. De vendas. É. De número de vendas. Agora. Quanto ao televendas ativo. É. Era legal trabalhar. Na. Nos clientes recorrentes. Quem já comprou. Dá uma ligadinha. Manda um e-mail marketing. Oferece um. Um cupom de desconto. Muitas empresas por aí. Como eu disse. Elas dão desconto para quem não é cliente. Mas esquecem de quem já é cliente. Aí o pessoal que já é cliente. Dessa empresa. Acaba indo para o concorrente. Tá. Vocês estão me ouvindo. Deixa eu. Zerar o feedback. Me falaram que o som está cortando. Vocês estão ouvindo bem aí? Sim ou não? Agora melhorou. Agora melhorou. Tá. A última resposta não ficou clara. Eu vou repetir. Eu posso. Pode ser o fio aqui que estava esbarrando. Eu não sei. Para o e-commerce então. De 1.700 visitas. E uma taxa de conversão de 0.39%. O que poderia melhorar. Juntamente com a conversão. Eu respondi que. Precisa trazer mais fluxo de visitantes. Muito mais fluxo de visitantes. Cortou de novo. E agora está normal. Acho que o fio aqui está com algum problema. Deixa eu colocar ali em cima da mesa. Só um segundo. Tudo ok agora né? Tá. Primeiro tem que aumentar o número de. O fluxo de visitantes. Para aumentar o fluxo de vendas também. Taxa de conversão. Depende de vários fatores. Para ver se ela vai ser alterada ou não. Tá. Mas o que importa é a quantidade de vendas também. Que você tem. A margem. E deixa o Televendas ativo. Para trabalhar com a recorrência. Com os clientes. Recorrentes. Para ligar para quem já comprou. Para comprar novamente. Entendeu? Seria. Eu traria mais clientes. E o ativo. Ficaria com a compra recorrente. Marcos Santos. Nosso negócio tem um público muito específico. Como buscar esse público. E trazer para a loja virtual. Bom Marcos. Isso aí depende de vários fatores também. Um canal bom. Para você conseguir um público específico. É o Facebook. Você pode colocar. Filtrar por regiões. Por idade. Por interesses. E lá é bacana. Para você trazer esse público. Mas é legal você engajar também. Ter conteúdo na sua fanpage. Para a pessoa seguir a sua fanpage. E uma hora ou outra. Ela vai ser estimulada a entrar na sua loja. Por algum motivo. O Google também tem isso. Mas. Dependendo de quão específico é o seu público. O Facebook é um canal bacana. Paulo Belotto. Qual a melhor forma de medir os resultados entre Facebook e Google? Levando em conta que o Facebook aparentemente não converte tanto quanto o Google. O Facebook ele é. Ele é uma mídia mais barata. É muito mais barato hoje. Anunciar no Facebook do que no Google. Cada caso é um caso. Tem gente que converte muito mais pelo Facebook. Pelo custo. Pela quantidade de pessoas que vem. Do que pagando preços maiores no Google. Se você tem uma concorrência muito grande. O Google tem que ser trabalhado com cuidado. Se você não tem. De repente o Google sai até barato para você. Meça a conversão desses dois canais. Ok. E. Meça na verdade o lucro final que sobra para você com esses dois canais. Para ver o que vale a pena. O Facebook de repente se não está convertendo muito no seu segmento. Pode ser um trabalho de branding. Você trabalha a sua marca. Você atrai fãs. Atrai um público. Atrai aquele papo de audiência. As pessoas vão ser fãs da sua marca. E vão retornar na sua fanpage. Ou no seu blog. De repente. Pode trabalhar um pouco mais isso. E um pouco mais de vendas no Facebook. Não é só a venda que interessa. Não se esqueça disso. O Atila Nascimento. Existe uma quantidade ideal de novos clientes. E de recorrentes. Depende também dos objetivos. Se você quer uma alta recorrência. É legal você ter. Mais de 40% de clientes. De clientes antigos. Que visitam sempre a sua página. Agora. Depende muito do segmento. Tem gente que. 60% das vendas são para clientes recorrentes. E 40% para clientes novos. Esse é um bom cenário. Você vai adquirir isso aí. Com o tempo. Então se você hoje é iniciante. Provavelmente 90% da sua venda. Vai ser para um público novo. 10% para os novos. Com o passar do tempo. Esse número vai caindo de novos. E vai aumentando de recorrentes. Bom. O ideal seria que você tivesse 100% de clientes recorrentes. Não precisasse anunciar em lugar nenhum. E ficar rico assim. Mas é muito improvável que isso aconteça. Então vai medindo. 90% talvez de venda para um iniciante. 90% de venda para novos. E 10% para clientes recorrentes. Esse número vai se estabilizando. Talvez em um ano você consiga. 60% de novos. 40% de recorrentes. É muito importante frisar novamente. Que o lucro do e-commerce é a longo prazo. A médio e longo prazo. Cortou. Ver se agora está melhor. Carol, está me ouvindo bem? Está tudo certinho? O lucro do e-commerce é com o tempo. Você vai ganhar na recorrência realmente. Então quanto mais número de clientes recorrentes comprando. Melhor. Aqui o Renato Neto. Renato Neto, vocês estão falando de conversão. Onde vocês estão medindo isso? No Analytics ou no sistema administrativo? A gente geralmente usa Analytics. Tem outras empresas que fazem Analytics também. Tem empresas que medem o mapa de calor da empresa, do site. Onde você recebe muitos cliques. Tem empresas que gravam até a navegação do cliente. Você clica na navegação, você assiste as pessoas. Como que as pessoas navegaram. Então geralmente a gente mede no Analytics. Certo? Vou fazer um teste de áudio aqui. Tiago Casa. Trabalhamos com um público-alvo classe média brasileira. E tickets médios de 3.2K. 3.200 reais. Porém nosso principal canal é Televendas. Você acha que tem potencial para vendas via e-commerce? Olha só. Eu não sei o seu ramo. Tá? Tiago. Mas é um... A internet geralmente é... Nós temos um cliente que trabalha com equipamentos odontológicos. E a empresa tem... Acho que 30 anos de mercado. E eles vieram para o e-commerce. Estão ganhando dinheiro. É... Conseguem um ticket médio também de 3 mil reais. É... Eles conseguem um lucro muito bom pela internet, tá? Então vale a pena estudar se isso é possível. Não posso te falar se é viável ou não. Mas muita gente compra equipamentos mais caros na internet, sim. Com certeza. Eu apostaria nisso, nesse estudo. Ok? Então é isso, gente. É... Queria agradecer a presença de todos nessa palestra online. Tá? Muito obrigado. Meu nome é Rafael Issa. Sou diretor de marketing da DotStore. Meu e-mail está abaixo. RafaelIssa.com.br O endereço do nosso site. Qualquer dúvida adicional. É... Mandem e-mail... Mandem para o meu e-mail que eu vou responder 1 a 1. Não garanto que eu vou conseguir responder amanhã ou depois. Mas num prazo, sei lá, de 5 dias eu respondo todos. Ok? Quem quiser pode me procurar no LinkedIn também e me adicionar. Certo? Muito obrigado a todos. E até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.